Pra roubar o coração de um milionário, ela está de volta. Olá, sou Isabela Vasques de Castro. Querida, dá pra ver que você estudou alvo direitinho. Fernando Lascurão, que conviu o vó humano, pai de sete filhos. É desespero que fala, né? Mas essa zinha aí não perde tempo. Já te pediu em casamento? Não, ainda não. Meu amor, pode tirar o cavalinho da chuva, porque tem uma rival no seu caminho. A babá, se a Ana tentar me tirar o Fernando, eu juro que... De coração pra coração. O que vocês acham? Meu coração é teu. De volta à próxima segunda, 5h15, nas novelas da tarde do SBT.